olá minhas calas e olá minhas luas tudo bom? tudo bem se você explica comigo está tudo ótimo e gente assistam esse vídeo aqui de amor proibido que está muito legal e só para falar para todo mundo que gosta muito de confeiteiro apaixonado ele vai voltar tá bem? então sem demora bora para o próximo episódio no capítulo anterior fiquem agora com o capítulo de hoje não vai ter maluco mas até que enfim eles cresceram o capítulo anterior fiquem agora com o capítulo anterior fiquem agora com o capítulo anterior se inscreva no canal deixe um like meta 10 likes e tchau